Eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula, embora alguns digam que ele não tem a formação superior, mas são poucas figuras nacionais que têm a inteligência, a intuição, como o ex-presidente tem, então seria impossível que se fossem viabilizados tantos crimes contra a administração pública no governo dele, sem estar ele a capitanear o processo. Então, se fosse para responder do ponto de vista simplório, se é inocente ou culpado, eu não tenho dúvida que é culpado.